Nós viemos até o centro da Praça Baltazar de Bem para mostrar um pouquinho para vocês sobre a história desses principais pontos turísticos de Cachoeira do Sul. A Miriam Hitzel é pesquisadora, há quase 30 anos ela convive e vivencia a história de Cachoeira do Sul e também tem essa responsabilidade de no dia a dia e a transmitir todo esse trabalho de pesquisa. E sobre esses três pontos nós vamos falar a partir de agora com ela. Interessante marcar que um prédio que foi especialmente construído para as sessões da Câmara para, digamos assim, acontecimentos nobres e importantes dentro da história do município ele foi primeiramente ocupado pelos presos da cadeia. Então os primeiros ocupantes deste prédio foram justamente os contraventores da época, não é? Isso em março de 1865. Depois quando Dom Pedro II passou por aqui naquele mesmo ano de 1865 e percebendo que em Cachoeira não havia um hospital ou uma casa de saúde que pudesse tratar principalmente os soldados, as pessoas que se movimentavam em direção ao Paraguai para participar da guerra do Paraguai ele aconselhou então que esse prédio novo, recém construído fosse utilizado como um hospital militar e assim ele foi utilizado por muito pouco tempo, por poucos doentes até que em agosto de 1865 a Câmara começou a requerer, não é? Este prédio de volta e no início de 1866 então ele já estava sendo ocupado pelas sessões da Câmara e pelo Tribunal do Júri também. E a cadeia que já estava ocupada então desde março de 1865. A igreja matriz é testemunha de toda a história, não é? De Cachoeira, desde os primórdios lá na aldeia ainda porque a capelinha de São Nicolau na aldeia foi, digamos assim, a célula inicial desta igreja matriz que veio para cá, que foi inaugurada em 1799. Só pela passagem do tempo, 1799 até 2016 essa igreja testemunhou tudo que aconteceu na nossa vida. A igreja era responsável pelos registros de nascimento através dos batismos, de casamentos e de óbitos, então todo mundo passava pela igreja. A igreja passou por muitas transformações no decorrer dos anos e está permanentemente em obras. No momento, paralelamente ao restauro do Chateau d'Ou e do Paço Municipal, a parte externa recebe pintura. As sete portas de madeira da catedral recebem tratamento especial e aos poucos são restauradas. Não é fácil manter uma edificação deste tamanho, basicamente com doações dos fiéis, até porque se trata de um monumento tombado. Não se trata de uma construção nova, né? Um restauro. E aí então nós estamos tentando recuperar em partes daquilo que existia, né? E também mostrar um pouquinho da história. Por detrás dessas paredes todas, né? Tem toda uma história da nossa cidade. Que a catedral e a cidade, elas se confundem na sua história. Se nós recebemos, nós temos que deixar um pouquinho melhor para os que vêm depois de nós, né? Para eles poderem também depois continuar cuidando disso aqui. O Chateau d'Ou é o mais jovem monumento do sítio histórico cachoeirense e, incontestavelmente, o mais popular. Virou cartão postal e, junto da catedral, figura no brasão da cidade. Os mais observadores suspeitam que, quando o engenheiro Walter Jobim arquitetou a edificação, ele ambicionava bem mais que uma simples caixa d'água, para compor um dos primeiros sistemas de abastecimento de água encanada do Rio Grande do Sul. Talvez eles não tenham pensado nisso, mas eles tinham a intenção, certamente, de marcar uma obra, que era uma obra importantíssima para o saneamento básico de Cachoeira, marcá-la também como um espaço de beleza, de imponência e que deixasse algum recado para os cachoeirenses. Eu acho que isso, eu imagino que tenha passado pela cabeça deles. Talvez eles não tivessem imaginado que esse monumento fosse se tornar, não é, talvez o mais importante de Cachoeira do Sul. Porque não podemos esquecer que, quando o Chateau d'Or foi construído, ele fazia parte do complexo da segunda hidráulica de Cachoeira, ele era integrado também pelo reservatório R2, que fica na Praça Borges de Medeiros, que também é uma pérola, é uma joia arquitetônica. Então havia também naquela época um interesse de conferir a estas obras básicas, que são de serviços básicos, uma imponência e uma beleza, um apuro estético, que não tem como não fazer com que se tornem perenes, não é, e apreciados pela população. Em 1970, o monumento perdeu a função de reservatório de água e passou a condição exclusiva de joia arquitetônica. Joia essa que, com o passar dos anos, sem manutenção, se deteriorou e foi vandalizada. Em 2015, depois de acordo com a Prefeitura, a Corsã assumiu o projeto de restauração, orçado em R$ 1,1 milhão. O trabalho começou em abril deste ano. O diretor financeiro da estatal, Jorge Melo, que também é cachoeirense, se assume bairrista e já prevê um reconhecimento ainda maior para o Chateaudot. O Chateaudot já foi tombado em 2012 pela Prefeitura Municipal. Tem uma lei estadual também que reconhece como patrimônio histórico do Rio Grande do Sul e o governo do estado agora está em vias de implantar também, reconhecendo o Chateaudot como patrimônio histórico estadual. Até o final do ano, quem sabe até a inauguração, ele já tenha tombado ele em nível de patrimônio histórico estadual. Mais uma faceta do Chateaudot. Há quem garanta que, além da bela aparência, ele possui também muitos significados. O arquiteto Osnitz Schroeder é um desses. Há anos ele observa e analisa detalhes da edificação com olhos mais atentos. Para mim, um dos pilares de simbólicos do Chateaudot é a presença do número 3, que é um número que no simbolismo significa a estabilidade, significa o equilíbrio. E que ele está presente em vários pontos no Chateaudot, a começar pelo próprio número de palmeiras originais, na sua circunferência mais externa. São 12 palmeiras, 2 mais 1, somando os algarismos da 3. Então o número 13 é conhecido universalmente, reconhecido como, independente de religiões, ordens iniciáticas, é reconhecido como o número do equilíbrio. Desde que sua empresa assumiu o restauro do Chateaudot, Antônio Sarazá se tornou mais um encantado observador dos detalhes subliminares da edificação. Ele nos acompanha na escalada ao monumento, algo inédito até então para uma equipe de jornalismo. Importante salientar que eu não tenho a menor prática, a menor experiência em escalada, né? A não ser subir escada, consertar algum furo no telhado. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos à nossa escalada. Equipamentos de segurança, de proteção individual a postos, colocados. O Antônio me acompanha e que Deus nos acompanhe também. Vamos lá. Pode subir, né? Peraí, deixa eu soltar aqui. Primeiro parado. Tá tranquilo. É muito legal. As abelhinhas estão circulando por aqui, gente. Esse é o nosso problema. Na coroa do Letruna tem um enxame de abelhas. E aí nos impede de chegar bem mais perto. Mas vamos ver até onde a gente pode chegar. O andamento do trabalho, sem atrito com as abelhas, depende do uso diário de um tampão que obstrui temporariamente a saída delas. Sempre da maneira possível, a gente está evitando de fazer essa remoção. E tudo até danificaria, né? Ninguém nunca foi picado de abelha aqui? Já, eu não fui. Já? Duas vezes. Duas vezes? Além da vista privilegiada da catedral, o passo municipal também se torna mais especial lá do alto. Veja de perto a grilanda que circunda a abóbada do monumento. A tampa do reservatório com a marca das abelhas que ali fizeram casa. O interior da caixa d'água vazia há 46 anos. E a estátua do Netuno. Que, ao contrário do que muita gente pensa, não está de frente para a igreja, mas com o corpo direcionado ao rio Jacuí e a cabeça em direção ao oeste, ao pôr do sol. Outros detalhes que só se vê do alto. O pesão do Netuno, apoiado em um golfinho. A mitologia conta que golfinhos e cavalos brancos eram as companhias preferidas do Netuno. São âgulos que a gente no dia a dia não tem. Isso aqui é inédito, é muito legal. Esse tridente, muita gente desconhece, mas a mitologia conta que o Netuno usava ele para provocar tempestades ou então calmarias no mar. Gente, a vista da igreja aqui é espetacular. Eu vou mostrar para vocês. Existem muitas histórias em torno do Chateaudot e da relação dele com a Catedral Nossa Senhora da Conceição. Uma delas é de que, em 1925, quando o Chateaudot foi inaugurado, ele ficou acima do ângulo, do nível da igreja. Coincidentemente ou não, dois anos depois, começou uma nova reforma da Catedral e, com isso, em 1929, a Catedral foi reinaugurada novamente com uma fachada totalmente remodelada, com as laterais, com as torres mais altas e, no meio, a Nossa Senhora da Conceição, a imagem da Nossa Senhora da Conceição. Com isso, a Catedral, a partir de então, ficou bem mais alta que o Chateaudot, que o Netuno, que é considerado um deus pagão. E depois do Antônio lá em cima, os melhores amigos estão aqui, ó. Obrigada por nos oportunizar tudo isso. Obrigada mesmo. Noivas e Chateaudot Essa relação é muito antiga e preciosa. Um casamento perfeito. Rotina para os fotógrafos. Sim, era um ritual. Não tinha como tu escapar disso, assim, sabe? Mesmo que tu casasse numa igreja que fosse longe do Chateaudot, tu tinha que atravessar a cidade e fazer esse registro. Não tinha como. E eu lembro bem que tinha momentos, tinha certas noites que eu tinha que esperar 10, 15, 20 minutos, porque o fluxo de noivas era muito grande. Essa rotina foi alterada nos últimos anos, desde a interdição do local. Ficou complicado, né? Porque as noivas, elas pedem fotos externas, né? Isso é automático, tu tem que ter algum registro na rua. O Chateaudot era a parte mais bela da cidade e fica difícil. Sem ele, fica complicado. Muitas vezes a gente sai, dá uma volta, tem alguém lá no final de semana tirando uma foto. Então já fica meio que implícito, assim. Vai fazer uma festa, vai fazer uma fotografia, vai até o Chateaudot, né? A Paula e a irmã Alana usaram o Chateaudot como cenário para as fotos de 15 anos. E quando a Paula casou, de novo, não teve dúvidas. Eu acho que quem casa na igreja, assim, com toda a cerimônia, tudo, tem aquela preparação, porque daí tu brinda aquele momento, né? Com aquelas fotos ali, o registro, a marca e o Chateaudot é um lugar lindo, assim. Combina, né? Com essa, harmoniza com essa situação toda do casamento. Eu, pelo menos, sempre pensei que ia tirar foto lá. Eu acho que a maioria das noivas também. Eu acho que a beleza de tudo isso também fala muito numa cerimônia, né? É um local, assim, próprio para, de fato, fazer a festa, que a gente vai casar. Vem meninas de 15 anos também fazer suas fotos ali. Então, o local é apropriado, de fato, para um momento assim como esse. A recuperação dos três monumentos que compõem o Sítio Histórico de Cachoeira do Sul é algo a muito esperado pelos cachoeirenses. Isso porque, para as pessoas que moram aqui, a Igreja Matriz, o Chateaudot e também o Paço Municipal representam muito mais do que simples prédios, do que simples monumentos tombados pelo patrimônio histórico. Eles fazem parte da memória afetiva das pessoas. Eu, pelo menos, eu ia com a minha família de noite, às vezes, final de semana. O Chateaudot, para mim, é um símbolo da Cachoeira. Eu me batizei na Catedral, ali é muito bonito a Catedral. Tem um significado especial. Tem um significado especial para mim. O Chateaudot, eu acho que é o ponto turístico mais bonito que a cidade. Eu acho uma maravilha a Igreja, o Chateaudot, porque é linda demais a Igreja e aquele ponto ali, né, de Cachoeira para nós. Ah, eu acho que o Chateaudot não tem quem, não seja o natural da Cachoeira, que não tenha o significado, né. Sempre que falamos de patrimônio material, estamos nos referindo a edificações, a monumentos, a documentos, a obras de arte, a fotos, objetos, coisas que possuam algum valor histórico ou sentimental, que tenham referências, que possuam significado. E mesmo que o tempo passe, e mesmo que passemos nós, a preservação garante às futuras gerações que a história não se resuma apenas a fatos e fotos.